E hoje eu vou ensinar você fazer um sabonete líquido usando aloe vera, mas vai ser uma receitinha nova utilizando o óleo de amêndoas doce, mas em primeiro lugar eu vou pedir pra você vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal, porque eu vejo que vocês têm colocado o like, mas não têm se inscrito no canal e eu vou pedir pra você se inscreve e vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo. O que você faz? Você coloca aloe vera, a quantidade vai ser pouca, eu peguei um sabonete líquido que eu utilizo e eu vou colocar aqui dentro, você fala qual sabonete líquido? Qual você quiser. Esse daqui é um de lavanda, olha só, ele é meio levemente roxo. Eu vou colocar o óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas tem muita vitamina C. Você já imagina colocar aloe vera e óleo de amêndoas. E o óleo de amêndoas, qual que é a vantagem? Ele, a maciez, imagina se ele tem aloe vera e tem óleo de amêndoas. Você pode usar não somente para lavar as mãos, mas usar pra tomar banho. Eu vou colocar como meia colher de óleo de amêndoas. Se você tiver algum pinga-gota, você colocaria umas 20 gotas. Eu tenho mais um pouquinho aqui deste sabonete líquido. E você vai ver a diferença que vai ter. Você vai tomar banho utilizando aloe vera e óleo de amêndoas. Você quer mais o quê? Ah, você vai me perguntar quanto tempo dura isso aqui. Olha, pode utilizar por uma semana e não precisa guardar na geladeira. Você deixa no banheiro mesmo. Eu já fiz shampoo e eu deixei e não estragou. Ele ficou um super creme, olha só. Só que eu não quero perder absolutamente nada. Será que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, pôr na mão. Deixa eu levar na pia, eu vou aproveitar e lavar a mão. Então, ele ficou super espumoso. Nossa, o cheiro ficou maravilhoso. Agora, não jogue mais esses sabonetes líquidos que venham com essa bombinha, porque elas podem ser utilizadas tanto para shampoo como para condicionador, sabonete de banho. Imagina você tomar o banho com, passando óleo de amêndoas e alói vera. Conforme eu falo, o sabonete, esse líquido, não se importe qual a marca. Isso daí não é o mais importante. Pega até um que você goste, você vê que você não precisa gastar muito dinheiro. Você vai me perguntar onde eu compro esse óleo de amêndoas doce. Eu comprei na farmácia. Não fiz pesquisa, eu cheguei. O que tinha, eu comprei. Agora, isso daqui, eu vou deixar aqui. E pronto. Agora, o que eu recomendo? Todas as vezes que você for usar, seja para o banho, seja para você colocar no banheiro, sacoalha bastante, para ele misturar bem. E daí, você utiliza. O que você achou dessa dica? Você já tinha feito? Eu vou te dar depois mais dicas de outros produtos que você pode fazer para o seu banho. Espero que você tenha gostado dessa dica. Depois você escreve aqui o que você achou. E se você fez, me conta o que aconteceu. Porque, olha só, o cheiro que ficou na minha mão ficou maravilhoso. E ainda mais, aloe vera junto com o óleo de amêndoas doce. Muita vitamina E, nossa, vitamina de tudo que é lado. Então, a tua pele, teu braço, teu corpo vai ficar, não só perfumado, mas super hidratado. Eu espero que você tenha gostado dessas super dicas. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.